Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita. Visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus. Entrevistas sobre temas atuais. Documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 30 17 9800. Ou acesse clubedearte.org.br Clube de Arte. A arte espírita a serviço do bem. O lançamento do Clube de Arte para o mês de abril é o DVD Benfeitores da Humanidade. Este DVD contém documentários sobre Fabiano de Cristo e o médio Peixotinho. E ainda, Divaldo Franco respondendo sobre diversos temas. Esta obra é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 30 17 9800. Ou acesse clubedearte.org.br E por apenas R$ 20,00, você vai receber o DVD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte. A arte espírita a serviço do bem. Estamos iniciando mais um Despertar Espírita. Aqui, você encontra a visão espírita de temas da atualidade. E pode meditar conosco. Fazer parte de uma rede de vibrações pela sua saúde e equilíbrio. Pela saúde dos seus amores. Pela paz do mundo inteiro. Gente, olha só. A programação diária da TV Nova Luz está montada para iluminar o seu dia e o nosso dia. Durante toda a semana, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, você acompanha a programação online como numa TV normal. Nos outros horários, você pode escolher o que deseja assistir de acordo com o assunto do seu interesse. No site tvnovaluz.com, é só acessar o link Acervo Audiovisual. Olha só, meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas. São mais de 400 vídeos. Entre musicais belíssimos, documentários tocantes, entrevistas sobre temas importantíssimos, esclarecedores. E nós temos também aquelas nossas visualizações terapêuticas, orientadas pelos amigos espirituais que trabalham o nosso psiquismo, neutralizam emoções perturbadoras, desfazem laços eletromagnéticos com entidades perturbadas. E olha, gente, você pode estar conosco sempre. Não mais problemas, essa história de ficar sozinho não existe mais, viu? Nós vamos estar juntos no Despertar Espírita Diário, sempre com novidades. Obrigada pela sua companhia. Nós estamos ao vivo pela Rádio Rio de Janeiro, gente, 1400 AM. E pela web tv tvnovaluz.com. E nós sempre gostamos de começar o nosso programa falando das orientações tão amorosas de Joana de Ângeles Espírito, que nos vem através da mediunidade do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Bem, nós temos aqui para vocês uma mensagem muito especial. É uma mensagem que Joana de Ângeles nos traz, que nos diz assim, no livro Vida Feliz. Deus, confia sempre na ajuda divina. Quando te sentires sitiado sem qualquer possibilidade de libertação, o socorro te chegará de Deus. Nunca duvides da paternidade celeste. Deus, vela por ti e te ajuda nem sempre como queres, porém, da melhor forma para a tua real felicidade. Às vezes, tens a impressão de que o auxílio superior não virá, ou chegará tarde demais. Mas, passado o momento grave, constatarás que o recebeste alguns minutos antes, caso tenhas perseverado à sua espera. Meus irmãos, queridos, todos nós passamos por momentos de angústia e de aflição, para os quais não vimos saída. Se você está passando por um momento assim, faça uma prece, dê uma parada, entregue a situação a Deus, ao seu anjo de guarda. Algumas pessoas pensam que, como Deus conhece todas as nossas necessidades, nós não precisamos pedir nada. Acontece que, ao pedirmos, nós abrimos caminhos dentro de nós para receber. Nós desfazemos bloqueios, resistências internas, que muitas vezes possuímos sem saber. Faça isso. Ore. Peça a Deus a solução. E depois, entre em contato conosco. Fale sobre os resultados. Diga da importância da prece. Não deixe de fazer isso. No programa de hoje, nós vamos conversar com Edivaldo Roberto de Oliveira sobre relacionamento conjugal. Veja também o musical com Marcelo Manga. E nós vamos juntos vibrar pela paz no mundo em nosso momento de visualização e de prece. Está no ar, O Despertar Espírita. Está aqui conosco Edivaldo Roberto. Ele é assistente social, educador e expositor espírita. Edivaldo, olha só, é uma alegria para o meu coração ter você aqui conosco, viu? Eu estou muito feliz. Seja muito bem-vindo. E a alegria é uma palavra muito rica porque era a palavra utilizada por Francisco de Assis para expressar um tipo de felicidade única, aquela que é interior. É como se hinos cantassem dentro do coração, traduzindo-se, expressando-se em luz. Então, também da minha parte, é uma alegria. Grande alegria. Muito bom, muito lindo. Esse nosso amigo, ele é um filósofo, né? Então, é uma delícia conversar com ele, trazendo sempre algumas orientações e falas que nós nem imaginávamos. Mas, olha, gente, a família, ela está em processo de transformação, não é mesmo? E o conceito de família também está se transformando. Enquanto no passado a família era vista como um agrupamento de pessoas ligadas pelos laços de sangue, o conceito hoje se ampliou, considerando-se família um casal e seus filhos, mas também um casal sem filhos ou mesmo pessoas que se unem por afinidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, não, mas os da afinidade espiritual. Mas como devemos agir diante de parentes ou parceiros que se mostram difíceis? Será que você está fazendo tudo o que está ao seu alcance diariamente para manter o seu relacionamento num nível de crescimento mútuo? Ligue para nós, participe, nós estamos ao vivo. Mande a sua dúvida, o seu depoimento e você vai receber dois lindos presentes do Clube de Arte. Nós vamos ver quais são agora. Ligue para 3017-9800 e deixe a sua pergunta ou seu depoimento ou entre no site tvnovaluz.com no link fale conosco e mande a sua mensagem e você vai receber no seu lar sem nenhum custo o CD Sexo de César Said e mais a revista Cultura Espírita com o tema de Kardec aos nossos dias. Muito bem, gente. Olha que coisa boa. É só você ligar para nós, mandar um e-mail e você vai receber aí na sua residência esses brindes, esses presentes do Clube de Arte e você vai poder participar. Nós queremos estar juntinho aí com você. Participe. Edivaldo, a família está acabando ou ela está passando por uma profunda transformação? Yasmin, pode-se dizer que desde os anos 60 do século passado aos dias de hoje se desenhou no cenário humano novas configurações no que diz respeito à família como você mesma anunciou. Hoje o entendimento de família deve ser revisado. Devemos de nos libertar daquela visão tradicional de família com laços consanguíneos oficiais pela justiça dentro de uma perspectiva de relações verticalizadas e hierarquizadas em torno da figura masculina o macho como o rei a mulher como a rainha mas intra paredes domésticas os filhos nessa relação hierarquizada do mais velho ao mais novo. A própria justiça dos homens as leis desde a Constituição Federal de 88 traz para o campo da família como base de análise de decisões o afeto e o cuidado. vários juízes no âmbito da vara de família no Brasil inteiro tem mudado suas decisões trazendo-nos perplexidade ainda recentemente em Pernambuco em Recife um juiz tomou a decisão estendendo os cuidados e o poder familiar para além da mãe não mãe biológica que detinha a guarda de uma criança que lhe fora conferida a responsabilidade pela mãe biológica. A justiça reconheceu o direito dessa mãe biológica o direito da mãe não biológica do companheiro da mãe biológica que agora era companheiro da outra mãe e tudo isso configurando uma família à luz do direito da justiça porque ali o juiz entendeu que havia afeto entre aquelas pessoas havia o afeto e por parte dos adultos em relação a criança havia o cuidado. Penso que esse alargamento de conceito está a nos exigir novas reflexões mudança de mentalidade liberação de preconceitos de visões arraigadas tradicionais parece que nós caminhamos na direção daquilo que você observou que está contido no evangelho segundo o espiritismo em seu capítulo 14 item 8 quando menciona os laços consanguíneos certamente como um marco da trajetória evolutiva do espírito um marco esse já ultrapassado e propondo para o futuro como um novo ponto a ser alcançado os laços espirituais certamente nós estamos na expressão de Herculano Pires numa transição na qual os laços já são mistos não só consanguíneos mas ainda não tão somente espirituais estamos numa transição e temos que aprender com essa nova realidade você fala você está falando com muita propriedade da questão espiritual também você começou esse caminho eu queria aprofundá-lo como é que é esse planejamento no mundo espiritual das famílias todas as famílias são planejadas ou não? é interessante essa sua pergunta porque ela nos leva a pensar de uma forma outra inovadora que exige que utilizemos uma luneta para ampliar nossa visão essa luneta é a reencarnação que coloca a família em dois planos um plano visível esse plano das relações dos espíritos encarnados dentro de uma contingência histórica e cultural mas sempre com ascendentes espirituais nenhuma família está ausente de enraizamentos do mundo espiritual numa no momento anterior àquela da encarnação corpórea e certamente esse momento anterior do mundo espiritual se aprofunda em raízes no passado mais distante daqueles espíritos que certamente não estão se encontrando por uma lei de acaso certamente poderá ocorrer e há na literatura espírita informação de casos que poderíamos considerar exceções que fogem a esse planejamento casos que estão dentro de um outro tipo de planejamento das leis que regem os destinos dos espíritos com base nas leis morais que estão na própria consciência se os espíritos não se conhecem numa anterioridade de outras existências mas tem afinidade do ponto de vista da identificação do no seu processo evolutivo moral mas a regra geral é esta é que haja um planejamento e planejamento não significa engessamento significa que há um enquadre há um marco que delimita as decisões que devem ser tomadas quando o espírito está encarnado não lhe tira o livre-arbítrio em última instância no plano da própria consciência de cada qual que vai estar as decisões de cumprir ou não integralmente ou parcialmente aquilo que for planejado muito interessante o que o Edivaldo nos falou agora porque não há engessamento adorei essa expressão porque nós vemos que as pessoas vão tomando decisões ao longo do caminho tem um casal que está junto casou mas o marido ou a esposa enfim uma parte começa a mudar começa a fazer opções estranhas extravagantes enfim porque todos nós temos o nosso livre-arbítrio e reencarnados nós podemos acabar seguindo outros caminhos então como é que fica o divórcio à luz da doutrina espírita é Allan Kardec tratou deste assunto ele está no Evangelho segundo o Espiritismo lembrando que Kardec vivia no século XIX num período de mudança período após o Napoleão Bonaparte que trouxe uma grande contribuição às mudanças em França inclusive no campo das leis e a França já experimentava essa visão mais ampliada da liberdade humana então Allan Kardec vai analisar nesse contexto examina o tema com os Espíritos e o que os Espíritos evidenciam que as uniões obedecem a duas leis uma de ordem divina mas que atinge o aspecto material é atração natural que todos os seres vivos tem uns pelos outros nas suas condições de polaridade masculina e feminina então a união dos sexos está dentro da lei natural mas há uma outra lei que é própria só dos Espíritos não mais do princípio inteligente são aqueles dotados de inteligência que estão no outro grau de evolução que saíram da condição de animalidade se puseram de pé pela própria inteligência são os Espíritos de provas expiações que devem obedecer uma outra lei não apenas aquela que eu mencionei mas a lei do amor mas o amor ele é uma palavra que em doutrina espírita se entende no próprio processo de evolução do Espírito como também está no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 11 item 8 primeiro é o instinto depois a sensação e só mais tarde quando o Espírito está mais maduro é que nasce o sentimento mas o sentimento nasce preso a ganga do egoísmo ainda então é evidente que até que o Espírito se amadureça depure o sentimento supere as paixões e torne o sentimento mais nobre há um largo caminho a percorrer e ainda não é o amor como Jesus nos ensinou mas é necessário que o Espírito encarne estabeleça relações familiares como está no livro dos Espíritos em lei de sociedade exercite errando e acertando para que ele possa de fato aprender a amar primeiro desenvolvendo uma capacidade afetiva até que a madureça nesse campo do afetivo que ele saia de uma posição mais egocêntrica em torno do próprio eu dos seus caprichos aprenda a ceder a tolerar a compreender a conviver nas linhas do perdão da tolerância muito bonito nós já estamos com perguntas dos nossos radio ouvintes e também dos nossos internautas vamos lá nós vamos ler é Nadir Carlos Borges de Duque de Caxias um abraço muito obrigada e a todos do clube de arte todos estamos recebendo o programa está lindo mas que coisa boa obrigada muito obrigada a Francileide Ferreira de Menezes de Peabetá ela faz uma pergunta como lidar com uma mãe castradora que se afasta de todos e que não quer que você frequente uma casa espírita essas situações e as menções mais comuns por enquanto dentro desse processo a que eu me referi esse processo de amadurecimento afetivo há uma expressão que eu acho muito interessante para definir essa nossa condição ainda de não plena maturidade afetiva o Eric Fromm dizia assim há aqueles que dizem assim eu te amo porque preciso de ti e há aqueles que dizem eu preciso de ti porque te amo há uma diferença a maioria das vezes o nosso amor nasce exatamente porque precisamos do outro atrelamos o outro ao nosso capricho ao nosso desejo mas quando isso ocorre numa relação entre mães e filhos penso que os filhos devem sempre pensar e assim a espiritualidade tem orientado em particular a jornada de anjos que essa mãe por vezes equivocada na sua maneira de amar ela nos premiou com a vida foi através dela que se nos abriu a porta para a vida então ainda que essa mãe erre na maneira de amar não consiga ser a mãe que sonhamos mas ela nos deu esse dom maravilhoso da vida então isso significa que devemos amá-la de qualquer forma tentando compreendê-la é bem verdade que quando estamos na idade adulta já podemos fazer isso provavelmente com um relativo afastamento um afastamento que não significa não compreendê-la não significa que não significa conviver com ela mas é procurar guardar o silêncio muitas das vezes não redarguir reativamente e tomar suas decisões ouvir dessa mãe o que ela tem para dizer respeitosamente considerar o que ela diz até onde se pode de fato aproveitar utilizar para tomar uma decisão e tocar a vida porque assim as coisas acontecem ainda considerando esse plano de evolução em que nos encontramos então muito bom é amar envolvê-la com carinho mas raciocinar naquilo que nós precisamos fazer não abrir mão dos nossos compromissos da maioridade para tomar decisões assinar cheque assinar um documento casar tudo é o momento tudo é o momento mas olha o que nós poderíamos dizer que é a pedra de toque para os relacionamentos porque meus irmãos olha só em realidade muitas vezes nós somos chamados na convivência domésticos parentes são pessoas que são desafios para nós muitas vezes temos larga amizade compreensão mútua mas muitas vezes não nos compreendemos então a convivência muitas vezes é um desafio o que fazer Edivaldo para conviver amar mas também preservar-nos emocionalmente eu estou aqui lembrando de uma expressão muito feliz do Mário Barbosa sempre nas questões de relacionamento com o outro o Mário dizia assim que nós devemos nos perguntar primeiro o que é que eu tenho com essa pessoa o que eu estou fazendo ou o que eu estou expressando ainda que não seja por desejo por vontade que faz essa pessoa me tratar dessa forma eu acho interessante essa colocação do Mário porque a nossa primeira atitude quando somos atingidos num processo de relação reativamente é colocar no outro a culpa do desconforto que estamos vivendo não perguntamos a nós mesmos o que é que estamos fazendo com o outro com o nosso silêncio com a nossa omissão ou até mesmo num gesto impensado incociente e inconsequente que faz com que o outro reaja daquela forma que está reagindo então essa atitude do Mário coloca uma água fria na fervura nos põe para pensar para refletir para amadurecer antes de tomar qualquer decisão porque para tomar essa decisão qual que ela que seja esse processo vai nos levar pela reflexão a uma atitude mais esclarecida e clarificada conquistaremos compreensão do outro essa compreensão não significa concordar necessariamente em tudo também não significa atender plenamente o que o outro esteja preiteando querendo no seu desejo que às vezes é um capricho mas estaremos tentando também nos entender qual é a parte que nos cabe nesse processo eu acho que isso é muito importante porque sairemos da posição de vítima primeiro segundo de culpabilizar os outros pela nossa infelicidade ou pela nossa desdita que é uma tendência muito natural buscar culpados bodes expiatórios colocando no outro o nosso desconforto colocando no mundo nossas queixas e há uma posição da chamada psicologia positiva que é a seguinte a maioria de nós tem conduzido a existência num mecanismo muito simplista da sorte ou azar colocando nas coisas que acontecem conosco nessa esfera da sorte e do azar abrindo mão da nossa própria responsabilidade por aquilo que está acontecendo que às vezes não é uma a causa não está naquele imediato nada fizemos no imediato para provocar aquela situação mas certamente já fizemos antes numa atitude impensada nessa própria existência ou noutra que tenha levado a criar aquela situação que nós estamos e que temos que lidar com ela da melhor forma possível é da condição humana dos relacionamentos conflitos não há relacionamento humano que não não experimente o conflito mas é a possibilidade de encontrar saídas emancipatórias saídas positivas para aqueles que se acham envolvidos nos conflitos o Edivaldo ele comenta sobre o Mário Barbosa que é um amigo em comum que já desencarnou há alguns anos há uns 20 anos é foi em 1990 a desencarnação dele um amigo muito querido e certa feita ele já havia desencarnado eu estava numa situação difícil tentando envolver companheiros que estavam brigando entre si e eu estava entrando para uma reunião que eu sabia que não ia ser fácil se fez uma oração e me surge o Mário Barbosa no campo visual por vidência eu vejo o Mário e ele me dá um chaveiro repleto de chaves ele diz assim Yasmin para cada pessoa para cada coração uma chave diferente é preciso conhecer o outro eu fiquei muito emocionada com isso comecei a olhar nos olhos dos outros a perceber que cada um tem sua história de vida seus traumas suas angústias e as pessoas caminham no mundo de acordo com a forma que elas elegiram para poder se relacionar e essas formas são possibilidades para essas pessoas são possibilidades é como possibilidade quer dizer é como ela pode agir naquela circunstância bem gente nós temos alguns depoimentos o pessoal da produção já está me avisando aqui pelo ponto a Jane Figueiroz do Gui de Caxias ela diz assim um grande abraço para Yasmin obrigada querida ela disse que toda segunda-feira não perde o programa e que hoje está falando sobre família está muito bom muito obrigada Eliane Cardoso bairro São Cristóvão Yasmin Fábio Edivaldo boa tarde a entrevista de hoje sobre a família está muito interessante está refletindo uma nova realidade que estamos vivenciando em relação ao meio familiar parabéns pelo programa e um abraço a todos e um beijo no seu coração muito obrigada pela sua participação bem nós vamos dar uma pausa para o nosso intervalo mas voltamos já já fiquem conosco vem fazer um mundo diferente por toda parte em cada olhar realizar seus sonhos mais bonito espalhando pelo ar alegria e paz vem sentir a vida convidando a cada instante a ser feliz notar então que é sempre possível honter com a escuridão do medo e da dor bem-aventurado pelo simples fato de estar transformando seu caminho pra melhor e a sua voz então irá cantar que está sempre a mudar mesmo que sem perceber descobrindo o seu interior está sempre a mudar mesmo que sem perceber e acredita no amor como um novo plano para o seu viver vem fazer um mundo diferente por toda parte em cada olhar realizar seus sonhos mais bonito espalhando pelo ar alegria e paz vem sentir a vida convidando a cada instante a ser feliz notar então que é sempre possível romper com a escuridão do medo e da dor bem-aventurado pelo simples fato de estar transformando seu caminho pra melhor e a sua voz então irá cantar que está sempre a mudar mesmo que sem perceber descobrindo o seu interior que está sempre a mudar mesmo que sem perceber quem acredita no amor como um novo plano para o seu viver que está sempre a mudar mesmo que sem perceber descobrindo o seu interior que está sempre a mudar mesmo que sem perceber quem acredita no amor está no novo plano para o seu viver faça parte da família clube de arte você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus entrevistas sobre temas atuais documentários e muito mais O lançamento do Clube de Arte para o mês de abril é o DVD de benfeitores da humanidade Este DVD contém documentários sobre Fabiano de Cristo e o médio Peixotinho e ainda Divaldo Franco respondendo sobre diversos temas Esta obra é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração vale a pena conferir Big Zero Operadora 21 30179800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se e por apenas R$ 20 você vai receber o DVD e gratuitamente assinatura mensal da revista Cultura Espírita Clube de Arte a arte espírita a serviço do bem Está no ar a Web TV Nova Luz Diariamente você pode acessar conteúdos que vão iluminar o seu dia Entrevistas musicais depoimentos visualizações estrapêuticas programas com auditório e muito mais Você participa pelo telefone ou pela internet e recebe brindes produzidos pelos trabalhadores da arte espírita Acesse tvnovaluz.com e confira nossa grade de programação Web TV Nova Luz iluminando o seu dia Estamos de volta irmãos e olha eu quero agradecer a você que participa do Clube de Arte que nos ajuda a manter a programação espírita na rádio e na TV e a você que gosta dos nossos programas que acredita que são importantes os temas abordados importantes associe-se ao Clube de Arte e nos ajude a manter viva essa chama é uma delícia nós podermos levar esses conteúdos doutrinários o consolo da doutrina espírita para o mundo inteiro gente que coisa fantástica é a casa espírita aí junto do seu coração no coração de todos aqueles que acessarem nós estamos conversando com Edivaldo Roberto de Oliveira sobre a família nós estávamos falando que ela passa por transformações e que agora a base da família é o afeto agora qual seria Edivaldo o relacionamento ideal eu acho interessante que você utilize a palavra ideal por dois motivos primeiro que nós podemos entender o ideal como um futuro ou seja é preciso que a gente tenha uma visão de futuro e aí que está a grande riqueza da doutrina espírita ela nos traz sempre essa visão de futuro diante do hoje ela nos abre um horizonte nos apontando um rumo e nos convidando a palmilhar um caminho a árduo de esforço pessoal disciplina mudança transformação mas o segundo sentido ideal ele precisa ser superado porque ele tem nos trazido dificuldades no plano cotidiano das relações sobretudo nas relações homem-mulher porque nós somos herdeiros de um modelo de amor idealizado que surgiu no século XII o chamado amor romântico que criou uma falsa perspectiva e possibilidade tanto dos homens em relação às mulheres fazendo das mulheres o que elas não eram e não podem ser colocando-as num plano fora do contexto real dos anseios naturais da alma feminina de suas possibilidades suas características e da mesma forma colocando o homem dentro de uma posição fora também do mesmo contexto real os estudiosos das relações humanas tem apontado uma necessidade urgente de sair desse campo das idealizações para que consigamos conviver no plano real segundo uma expressão que você usou segundo as nossas possibilidades o dia a dia traz desafios então é preciso que a gente tenha o ideal como horizonte olhe o cotidiano os limites de cada qual aquilo que você também mencionou a história de cada um e mais considere a cultura que nós estamos vivendo um momento histórico que ele é muito delicado como eu disse desde o século 20 dos anos 60 se criou toda uma uma posição nova para a mulher com a possibilidade do controle da natalidade o anticoncepcional a ida dela para o mercado de trabalho as conquistas que a mulher tem obtido exigindo ao homem também mudança na sua mentalidade no seu comportamento que ele assuma um papel que era quase exclusivo da mulher de ser cuidador dela dos filhos possa compartilhar num plano mais horizontal das relações e introduzir nessa relação o diálogo na busca da compreensão mútua no entendimento das diferenças que naturalmente há e há algo particular que eu quero ressaltar é que a cultura trouxe essa mudança cultural trouxe uma conquista importante mas que também é um desafio nos libertou a homens e mulheres numa perspectiva de assunção do nosso individualidade da nossa condição de indivíduo de per si de ter desejo sonhos a realizar estamos numa convivência a dois mas cada um é um nessa relação com as suas histórias com seus sonhos isso foi uma conquista sem dúvida mas trouxe uma dificuldade um desafio porque ao lado dessa chamada diferenciação expressão da psicologia é preciso desenvolver também a capacidade de integração claro que eu sou um tenho a minha história meus desejos minha vontade pode ser que eu queira uma coisa e a minha companheira queira outra isso é muito saudável mas é necessário que isso seja colocado no plano da convivência na busca da integração de uma interdependência se somos cada qual livres essa liberdade de cada um significa a possibilidade necessária do diálogo e de uma convivência em torno de interesses comuns e mútuos muito bom nós já temos uma pergunta Luzimar Rodrigues de Itaguaí parabéns pelo lindo programa obrigada vivo esse desafio meu esposo é presbítero de uma igreja protestante sinto muitas vezes que tenho uma âncora ao lado vivo em constante negociação com meu esposo porque adoro fazer visitas a abrigos hospitais eu não proíbo nada mas ele vive me podando está muito difícil viver esse casamento como é que é isso essa dificuldade de relacionamento eu achei muito feliz a expressão que ela usou negociação é o que mais se exige hoje na vida familiar essa mudança trouxe para o campo familiar não só na relação homem e mulher mas na relação com os filhos na extensão da parentela a necessidade de negociar por tudo não só no que ela disse mas por uma tarefa doméstica pela em relação aos interesses de lazer compras isso exatamente como a negociação tem que estar presente no campo familiar e essa negociação está parametrizada pela felicidade que cada um deseja e tem direito está marcada pelas diferenças que há entre as pessoas a negociação é absolutamente necessária ainda que difícil é um aprendizado talvez o esposo da nossa querida amiga que fez a pergunta ele não tem ainda conseguido aprender essa necessidade ela deve tentar sempre eu acho que em princípio é tentar e às vezes essa tentativa vai além vai na necessidade de uma busca externa se ele é presbítero se ele está numa igreja quem sabe se alguém da própria igreja com a qual ele se identifica e ele confie possa ajudar a ambos nesse processo de negociação uma negociação às vezes requer um terceiro de fora fora do espaço do conflito para ajudar ambos no caso os cônjuges nessa negociação é mais uma tentativa até para evitar que o conflito chegue a um ponto tal que leve a ruptura que pode acontecer também não é algo que não possa ocorrer mas que nem é sempre o melhor o desejável a maioria das vezes porque nos relacionamentos todo mundo tem a sua individualidade cada um tem o seu pensamento é a negociação mesmo e geralmente vale a pena nós ficar vamos tentar ficar juntos se a gente for acho que a tentativa sempre é válida a tentativa é sempre válida e uma coisa Luzimar também que você pode fazer quando estiver conversando fale como você se sente isso é importante ao invés de você culpar o outro você está fazendo isso você está sendo egoísta porque essa posição acaba colocando o outro atrás de um muro mas para negociar é importante você se abrir você dizer como você está se sentindo diante dessa dificuldade mas nós temos outra pergunta Marilene de Campo Grande o que fazer quando um casal é harmônico em quase tudo em quase tudo menos na educação do filho volta a negociação e aí é preciso realmente sentar e conversar muito porque a educação do filho há que ter uma base comum não é a educação de crianças e filhos passa por uma por uma questão bastante delicada é que para a criança ou para o adolescente os seus pais seus cuidadores são sempre aqueles que podem lhe ser a referência primeira básica do ponto de vista afetivo e ético então há que ter um acordo quando uma criança busca uma referência em primeiro ele busca nos seus cuidadores seus pais mãe e pai então é preciso que os dois sentem conversem negociem o máximo procurem uma ajuda numa literatura busquem algo comum numa leitura para entender porque cada criança cada criança ou adolescente é um ser também em desenvolvimento significa que aquela faixa etária na qual se encontra a criança corresponde a possibilidades e desafios no desenvolvimento desenvolvimento aí segundo a psicologia não é igual o crescimento crescimento tem a ver com o corpo com o peso com o tamanho desenvolvimento corresponde às possibilidades cognitivas afetivas volitivas ou seja psicológicas mentais daquela criança naquela faixa etária então o que uma criança de 3 anos precisa e pode é diferente de uma criança de 10 ou uma adolescente de 15 então é preciso que ambos entendam isso se não consegue entender procure se informar há muita literatura hoje boa que pode esclarecer pode trazer informações ou até terceiros que lidam com essa questão talvez possam ajudar na compreensão pois um profissional né é um profissional possa ajudar a entender a questão de maneira melhor ajudando a ambos no estabelecimento de uma base comum na educação agora a gente negociar gera um desconforto porque nós nos abrimos sabemos que muitas vezes a pessoa não pensa como nós nós temos que ficar buscando razões temos que manter a calma porque as vezes o outro a outra fala de uma maneira que nos nos constrange então realmente negociar não é fácil né Edvaldo você usou bem a palavra desconforto o primeiro grande desconforto é sair da posição acomodada na qual se encontra das próprias ideias dos próprios desejos aí já é um desconforto é lógico mas é com isso que nós crescemos é com isso que nós amadurecemos todas as vezes que eu deixei as coisas debaixo do tapete fingindo que eu não estava vendo ou que eu não estava incomodada depois o negócio foi crescendo sem dúvida e eu tropeçava no tapete você tem toda a razão não é? porque aquilo que não se expressa verbalmente sempre tentando na forma melhor de fazê-lo vem por outras formas é porque tem coisas que dá para vem pela manhã de comportamento vem no olhar vem no rosto numa expressão fechada vem na negação deixa-se de fazer isto ou aquilo porque vem no mal-estar físico emocional enfim e chega um momento que é igual uma panela de pressão explode então é isso que a gente deve evitar é melhor falar assim como há coisas que não vale a pena falar porque são questiúnculas tem coisas que realmente a gente tem que sentar e conversar fazer uma oração gente olha essa é um grande remédio Maria Clara uma vez eu estava com uma necessidade eu precisava sentar para conversar e aí eu fiz uma prece surgiu Maria Clara essa mentora da casa espírita ela disse olha sempre quando você for conversar com alguém faz antes uma oração se possível até a noite visualize Jesus abraçando a pessoa peça a Deus para ir desfazendo as energias negativas que estão naquela situação e aí quando a gente vai falar as coisas já são diferentes vamos pedir a Deus que Deus sempre está nos ajudando temos outra pergunta Edivaldo o pessoal está perguntando olha participem é uma alegria quando vocês participam Maria Cristina de Duque de Caxias perante o espiritismo qual a função básica da família Edivaldo? Maria Cristina eu acho que os tempos de hoje caminham na direção da proposta espírita quando estabelece como base constitutiva dos arranjos familiares o cuidado e o afeto está aí traduzido qual é o papel da família a família hoje Maria Cristina é interessante que os estudiosos todos estão caminhando na direção do que a doutrina propõe há uma professora muito querida Maria do Carmo Brande Carvalho que define família como um espaço natural necessário indispensável para que as pessoas exercitem esse cuidado umas com as outras experienciem o afeto em relação às crianças pessoas em desenvolvimento é ali que elas têm uma referência ética é uma referência afetiva é ali que elas formam os valores então a família é um instituto básico a própria constituição federal de 88 no seu artigo 226 coloca a família como base da sociedade como a doutrina espírita estabelece felizmente a legislação a pedagogia a psicologia a sociologia caminho na direção da propositura espírita que se encontra em lei de sociedade do livro dos espíritos Edivaldo muito obrigada pela sua participação no nosso programa foi uma participação muito feliz nós estamos felicíssimos de ter você aqui viu alegria comecei com essa palavra e quando eu termino alegria é minha e é com essa alegria que eu cumprimento você e cumprimento os ouvintes vamos então para esse momento mágico importante do nosso trabalho desse início de tarde que é a nossa visualização nós falamos tanto de família e eu convido você a neste momento inspirar fundo relaxar o seu corpo a partir da cabeça visualizando uma luz linda sobre você que vai para a área do seu tórax e neste momento vá visualizando essa luz saindo indo na direção dos seus amores você pode neste momento imaginar-se em sua casa com todos aqueles que você ama envolvendo vocês com uma grande luz a figura de Jesus o mestre com seus cabelos sobre os ombros seu olhar de infinita ternura estende os seus braços e abraça todos vocês com infinito carinho veja os seus amores aí presentes no seu ambiente doméstico veja o sorriso deles deseje que toda essa energia os alcance mas vamos agora pensar também nos amores que já partiram para a pátria espiritual que neste momento eles recebam na forma de luz o nosso carinho a nossa saudade o nosso afeto mas não podemos pedir apenas pelos nossos amores vamos pedir por toda a família humana vamos imaginar agora neste local onde você está esta luz divina se espalhando envolvendo a terra os ares e os seres dos ares os animais as plantas as águas e os seres das águas a vegetação o homem todos os seres humanos crianças idosos trabalhadores ou não nos hospitais nas penitenciárias e detenções onde haja um irmão em necessidade que esta luz divina possa alcançá-los Senhor Jesus nós rogamos pela paz do mundo inteiro que os homens se aquietem te ouçam e que o teu reino de paz seja em todas as mentes em todos os corações obrigada Jesus e você cuide-se bem e seja feliz o 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